Companheiros e companheiros, muito bom dia. Eu estou feliz por estar aqui neste encontro histórico, agradecendo o convite à Friedrich, à Fundação e ao Carlos Comunidade, meu amigo de longa data. Começo com uma lembrança histórica. Quando no dia 2 de maio de 1933, os nazistas alemães fecharam as centrais sindicais, ocupando e confiscando os seus bens, importantes dirigentes sindicais foram mortos, torturados e presos. Juntos, nas prisões, verificaram que a principal causa da sua fraqueza eram as suas próprias divisões, já que o único inimigo comum, afinal, era o fascismo. Aí aprenderam a lição da unidade. Vamos referir agora ao sistema de pensões da Admeina a Malventura, em 20 minutos, apresentar um sistema complicadíssimo, por isso eu vou resumir o máximo possível. Quem tiver dúvidas, tira as depois. Depois de, em 1883, ter sido aprovada a Lei do Seguro de Doença para Operários, em 84, em 1884, a Lei de Seguro de Acidentes, o Reichstag, no governo de Otto von Bismarck, aprovava, a 22 de junho de 1889, a Lei sobre o Seguro de Invalidez e Delícia. Assim ficou estruturado o atual sistema legal de pensões para todos os trabalhadores. Em 1957, era dado o passo para o sistema atualmente em vigor, chamado Acordo de Gerações. O Sistema Alemão de Segurança Social tem 5 colunas de seguro de doença, de pensões, de acidentes, de desemprego e de assistência no domicílio. Estas são as colunas que sustentam o edifício. Vou referir só um, claro. Pensões. O financiamento do seguro de pensões baseia-se num acordo de gerações, como já disse, através de um processo de transferência. As pensões dos cerca de 25 milhões de reformados, atualmente, são cobertas em 75% pelas contribuições mensais dos 35,4 milhões de trabalhadores sujeitos ao seguro social obrigatório e pelos empresários. Ou seja, os mais novos pagam solidariamente as reformas dos pais e dos avós. que já fizeram o mesmo foram os seus antecessores. O número e as contribuições pagas são, pois, o fator decisivo sobre quanto dinheiro entra no sistema. Desde janeiro de 2013, a contribuição para o seguro legal de pensões é de 18,9% do salário bruto pagos paritariamente pelo empregador e pelo empregado. Ou seja, cada um paga 9,45%. A porcentagem das despesas do seguro legal de pensões oscila entre 9% e 10% do PIB da Alemanha. Todos os trabalhadores acelariados e os aprendizes estão obrigados ao segundo reforma e desemprego. Aqueles que, por bem, não estão obrigados podem fazê-lo voluntariamente. Existem dois sistemas, como é normal. O chamado sistema de pensões do funcionalismo público e o particular. O público é exclusivo para os trabalhadores do Estado. Ao contrário dos operários e empregados, os servidores do Estado não pagam contribuições. As pensões são pagas com os impostos. E o montante da pensão é calculado com base no último rendimento ao ferido, normalmente o mais alto da carreira. Vamos ver assim porquê. A 1 de agosto de 2013, os servidores do Estado tiveram um novo aumento das pensões. Após o aumento de 3,3% em março de 2012 e mais 1,2% em janeiro de 2013, os funcionários do Estado receberam agora mais 1,2%. Em comparação com as chamadas reformas modelo da Alemanha ocidental, com um aumento de 0,25%, as pensões dos funcionários estatais aumentaram, portanto, 10 vezes mais. Aumento gradual da idade de aposentadoria aos 67 anos. Entro agora no sistema normal. Para quem nasceu antes de 1 de janeiro de 47, portanto, um ano antes de mim, a idade legal de reforma era aos 65. Para os nascidos entre 47 e 64, esse aumento faz-se de forma gradual. Companheiros, este é um dos segredos das reformas da Alemanha, gradual, para que a gente possa planear a vida, e não radical como é que isso está a fazer. A idade legal de reforma para quem nasceu em 1964 será, portanto, aos 67 anos, aumentando gradualmente. O nível da pensão significa a pensão legal recebida por um reformado modelo, interessante esta forma, com 45 pontos. É um ponto, é aquilo que o trabalhador recebe na contabilização da sua pensão por cada ano de descontos completo. Portanto, somando 45 pontos, é como se tivesse descontado 45 anos. Aí tem direito a reforma, em comparação com o rendimento médio-geral dos trabalhadores. Antes, esse rendimento era de cerca 50%, esse recebimento que ele tinha era de cerca de 50% do rendimento médio dos trabalhadores. Devido a reformas que foram feitas em 2001 e 2004, o nível vai baixando gradualmente para até 43% em 2030. Portanto, a média da pensão será de 43% em 2030 da média dos salários. Os salários são a orientação da reforma. Em 2025, esse rendimento não poderá ser menor do que 46,2% do rendimento médio-geral. Ou seja, a descida do nível das pensões está, em parte, associada aos apoios fiscais que foram concebidos por outro lado para prestações pagas para reformas suplementares e de empresa ou particulares. Ou seja, aqui em que o Estado vê de um lado retirou do outro. O montante da pensão. A reforma é calculada com base no acúmulo de pontos pessoais de remuneração, como já falei, concebidos no decurso da vida laboral. Importante é também a relação entre a contribuição individual e a situação do rendimento médio-geral. Tudo depende, pois, decisivamente, da situação pessoal de cada reformado, claro, se descontou ou não e quanto que é, calculado segundo uma fórmula própria, com base em tabelas, somas fixas de cálculo, de descontos e de impostos sobre a pensão. Segundo o relatório do governo federal, um casal e pessoas que vivem sozinhas com 65 anos têm, em média, 1.818 euros líquidos por mês de reforma. Média. Vocês sabem como são as médias, não é? Média tem que com alguns simples, alguns comem 30, outros não comem nenhum. Portanto, cuidado com as médias. Mas existem grandes diferenças. Mulheres nesta idade que vivem sozinhas têm, em média, 1.292 euros. Mas há ainda pensões mais baixas. O ajuste das pensões. Desde 1957, as pensões são ajustadas a partir de 1 de julho de cada ano, de acordo com o desempenho dos salários e ordenados do ano anterior. Pois é, vê-lo, que saem as contribuições dos trabalhadores ativos para as pensões dos reformados. Sobem os salários, sobem as pensões, no ano seguinte. Mas, no mínimo, é compensada a inflação. Talvez tenham esperado agora que eu diga baixam os salários, baixam as pensões. Não. A estrutura etária da população está mudando. Há cada vez menos contribuintes para cada vez mais reformados. Atenção, vem-lhe a hora da verdade, porque em 2030 haverá dois contribuintes para um reformado. O Estado preenche possíveis lacunas com subsídios que em 1992 eram de 32,5 mil milhões e que atingem hoje 81 mil milhões de euros ao ano, saindo do Orçamento Geral do Estado. Isto significa um aumento de 149%. de 1992 para até agora. Mesmo assim, neste momento, existe um saldo de 30 mil milhões de euros no seguro de pensões. O que é um perigo, porque leva o Estado muitas vezes a meter a mão e a utilizar estes dinheiros para fins diferentes daqueles para os quais foram utilizados. Garantia da pensão. Desde 2009, o governo alemão instituiu a chamada cláusula suplementar de proteção da pensão. Isso garanta aos reformados que uma queda no nível dos salários não provocará uma queda correspondente das pensões. Assim, em 2010, na grave crise económica que tivemos, não houve nem aumento nem descida das pensões. E para não sobrecarregar as gerações futuras, foi criado um sistema que se chama necessidade de compensação. Ou seja, ele reduz para metade o valor previsto para o aumento das pensões até terminar o desnível existente. Interessante, os Estados da Alemanha Oriental já alcançaram esse nível. Os da Alemanha Ocidental estão a caminho. É por isso que há diferença de aumentos entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Impostos sobre a pensão. As pensões de reforma legal e de empresa, etc., estão sujeitas a impostos fiscais. Para 2013, 66% da soma taxável, porque há parcelas que são livres de impostos, menos algumas somas fixas, para o seguro de doença pagámos 8,2% e para o seguro de assistência ao domicílio 2,05%. A parcela não taxada é fixada e mantida igual para cada reformado a partir do ano em que ele entra na reforma. Isto é o que se chama planeamento. No ano de 2013, eu entrei na reforma, não sou reformado, faço parte do grupo de alguns aqui presentes, a parcela taxada da minha reforma é de 66% por toda a vida. Não muda mais. a não ser que mude o Estado. Vai ser difícil. A parcela taxada depende da data, ano, em que o reformado entra na reforma. A partir de 2040, essa parcela será de 100% para quem entrar na altura na reforma. Garantia institucional. Constitucional, perdão. Em 1980, o Supremo Tribunal Constitucional da Alemanha emitiu uma sentença explosiva ao afirmar que os direitos e reivindicações provenientes do seguro legal de pensões gozam da proteção da propriedade consignada na lei fundamental, já que elas não se fundamentam só nos direitos que o Estado concede no exercício do seu dever de assistência, mas lutam das contribuições legalmente fixas e pagas por cada cidadão. porém, o Tribunal sentenciou também que o legislador tem ampla liberdade de decisão pois estes direitos que se encontram integrados numa explícita relação social. Ou seja, os direitos de cada proprietário reformado não podem ser dissociados dos direitos e obrigações dos outros, os contribuintes, no contexto de uma sociedade solidária e de um acordo de gerações. As pensões que saem são pagas pelas contribuições que entram. Cada geração ativa é que tem que pagar as pensões da geração anterior. Daí o nome de sistema solidário ou acordo de gerações. A pensão é, pois, o salário da velhice. Quem reduz os quantitativos prometidos e garantidos destrói a confiança depositada no sistema, mata a esperança do futuro e viola direitos constitucionais garantidos a cada pessoa. Respetivas de futuro. O sistema aluno de pensões sobreviveu como ele é a várias guerras, a duas grandes guerras, governos e gerações. Para além de pequenas declarações e acordos de ocasião, as grandes reformas foram sempre feitas por consenso entre governo e oposição. Que aqui também não se passa. Sobretudo entre os dois grandes partidos da Alemanha que é o SPD e o CDU, portanto os social-democratas e os cristãos-democratas. mudanças necessárias têm que ser planeadas e graduais, permitindo aos atingidos o planeamento das suas vidas. O tema não permite uma política de clientela partidária e muito menos derrubo declarado de direitos sob pena de um levantamento popular. Com a nova coligação governamental foi possível pôr em vigor uma série de importantes necessárias e nova reforma às quais vou referir rapidamente. Primeira, a introdução do salário mínimo. Não existe salário mínimo na Alemanha ainda. A distinção de muitas empresas de suas assuntos patronais impede a aplicação de contratos coletivos negociados e obrigou-se indicados a negociações por empresa. 40% dos trabalhos na Alemanha ocidental e 51% na oriental não estão sequer protegidos por um contrato coletivo de trabalho. Isto é a realidade. A nova medida vai, portanto, beneficiar 4 milhões de pessoas. A 2 de abril o Parlamento a partir de agora debaterá a proposta de lei que foi decidido pelo governo ontem e a lei está elaborada e vai passar agora a discussão do Parlamento. A partir de 1 de janeiro de 2015 está previsto será introduzido por lei em todo o território da Alemanha o salário mínimo legal de 8,50 euros e líquidos por hora. Somas divergentes só serão aceitos por um máximo de 2 anos até 31 de dezembro de 2016 através de contratos coletivos de parceiros representativos e de protectores porque alguns já tinham negociado esse aumento para esse ano então não vamos intervir os contratos coletivos em vigor e a partir de 1 de janeiro de 2017 deverá vigorar sem limites o salário mínimo legal em vários sectores como bem dizer como por exemplo o automóvel farmacêutica e química o salário contratual mais baixo é de 14 euros poderíamos discutir agora porque temos que implantar o salário mínimo na Alemanha será um sinal da fraqueza dos sindicatos interessante questão devemos bater mais cada se for interessante e necessário esta lei prevê algumas exceções os sindicatos estão bom por exemplo para desempregados de longa data para aprendizes etc nós não vemos muitas vezes a razão o motivo sabe-se qual é é o compromisso com o CDU porque o CDU os cristãos democráticos eram radicalmente contra o salário mínimo e nós conseguimos impô-lo portanto é uma vitória do gestão no caso segunda a entrada na reforma aos 63 anos sem perdas eu disse há bocadinho que a entrada oficial é aos 67 a partir de 1 de julho de 2014 os assegurados nascidos antes de 1 de janeiro de 53 poderão reformar-se a partir dos 63 anos depois de 45 anos de contribuição sem perdas interrupções curtas de desemprego assistência familiar no domicílio ou educação dos filhos até aos 10 anos não terão efeitos negativos nessa contabilização trata-se de uma recompensa para quem contribuiu durante tanto tempo para o sistema de pensões porque segurou eu não vou entrar agora em formos novos para não perder tempo mas tenho aqui um bombom para vocês sobre as portarias da extensão o acordo de governo que eu tenho aqui ali na minha empresa afirma que o importante instrumento que são as portarias da extensão segundo a lei de contratação coletiva necessita de uma adaptação adequada aos tempos atuais de futuro não deverá ser mais necessário que o empresário ligado a um contrato coletivo confirmem que empregam pelo menos 50% dos trabalhadores abrangidos por esses contratos basta para isso e para isso exista apenas um interesse público será esse o caso por exemplo se for necessário garantir a capacidade de funcionamento e instituições comuns dos parceiros por exemplo as caixas sociais ou se a portaria da extensão garantir a efectividade do estabelecimento de normas aos parceiros contra consequências negativas advenientes no desenvolvimento económico ou se os parceiros apresentam de forma credível uma ligação de pelo menos 50% ao contrato para isso os parceiros que apresentar nas negociações e decisões da comissão de negociações e analisar como isso pode ser posto em prática a responsabilidade jurídica será de determinar o trabalho ou seja aquilo que a Alemanha pretende garantir aos seus trabalhadores deverá ser proibido coletóico aos trabalhadores portugueses muito maluco bem colegas não há mágicas para resolver o problema do seguro de pensões pois há uma única solução viável quanto mais elevado for o número de pessoas trabalhando e contribuindo quanto maior for o seu nível salarial tanto maior será o volume de contribuições para o seguro de pensões tanto mais elevado poderá ser o nível das pensões tanto menor será a necessidade de soluções extraordinárias caras e sem efeitos e tanto menores serão os custos do Estado nós não devemos esquecer porém que o Estado não é uma empresa uma empresa em risco pode demitir ou fechar o Estado não se o Estado poupa não investe e os salários baixam cai a procura as empresas não vendem não se fazem investimentos a economia entra derrocada portanto investir é preciso mais salário mais contribuições melhor recolha de impostos mais investimentos mais consumo mais trabalho mais salário melhores pensões enfim é este o círculo saudável não vicioso saudável que nos falta aqui aliás eu sempre me perguntei por que razão ou a razão pela qual Portugal pede à Troika mais dinheiro em vez de mais trabalho e mais investimentos por exemplo para a criação para a criação de postos de trabalho não seria interessante porque digo mais investimentos para a criação de postos em vez de mais dinheiro como cidadão português embora vivendo há 40 anos na Alemanha não abdico de opinar sobre a situação dramática em Portugal afirmo que é urgente terminar com uma política neoliberal e de direita que está roubando direitos aos trabalhadores e aos pensionistas afundando empresas matando o futuro das pessoas Portugal não pode transformar-se em campo de ensaio para medidas antissociais e antilaborais a nível europeu aqui está-se experimentando quando é que o elástico rebenta e a capacidade de um bom comandante de navio não se mede pela beleza do barco nem pela força dos motores mas sim pela destreza com que ele o timona em meio às tempestades e mesmo contra a corrente e se o comandante não é bom deverá ser demitido e trocado por outro lado a recompensa financeira específica dos servidores públicos é a base do seu comportamento sob a forma de especial dedicação ao Estado é por isso que os servidores públicos na Alemanha são bem pagos porque o Estado precisa ter confiança nas pessoas que o serve o comportamento do governo para com seus servidores acaba de instalar um câncer mortal no sistema mas quem morre é o Estado matando a confiança que ele depositava e para terminar eu vou citar o Papa Francisco cito a falta de emprego é um sofrimento que leva desculpa-se se sou um pouco forte mas é a verdade a sentir-se sem dignidade onde não há trabalho não há dignidade e este não é um problema só da Sardenha onde ele falava um problema só da Itália ou de alguns países da Europa é a consequência de uma escolha mundial de um sistema económico que leva a esta tragédia um sistema económico que tem no centro um ídolo que se chama dinheiro trabalho significa liberdade dignidade significa levar o pão para casa trabalho significa amar por isso não deixam roubar a esperança mas devemos ser astutos porque o Senhor diz-nos que os ídolos são mais espertos do que nós tenhamos esta astúcia e ligámos as coisas com o seu próprio nome devemos lutar juntos para que no centro pelo menos da nossa vida estejam o homem e a mulher a família todos nós para que a esperança continue não deixem roubar a esperança Obrigado